A criação da Secretaria da Mulher foi proposta pela vice-prefeita Ângela Paduan, encaminhada no ano passado, quando respondia pela Prefeitura por estar o prefeito Robson Cantu em licença. A Secretaria da Mulher foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e passará a integrar a estrutura organizacional da administração direta do município. É um marco, na verdade, para o município. Nós temos aí uma nova porta de atendimento às mulheres de Pato Branco, visando vários eixos, desde o acolhimento dessas mulheres, na parte profissional, na parte de saúde, na parte de direcionamento. É uma secretaria que veio de uma forma transversal, é uma secretaria no qual vai comungar entre todas as secretarias. Então, a importância de nós termos o debate disso, de nós termos tido essa aprovação na Câmara de Vereadores e hoje está tendo a alegria de implantar no município de Pato Branco com a Secretaria dos Direitos da Mulher. A cerimônia lotou as dependências do Largo da Liberdade aqui em Pato Branco na manhã desta quinta-feira, marcando a posse da nova secretária da mulher em Pato Branco. O prefeito Robson Cantu destacou que a nova secretaria vai ser fundamental para a implantação de políticas públicas na defesa dos direitos da mulher. Foi demorado, com certeza, mas tudo no seu tempo vem na hora certa para nós executarmos um grande projeto de futuro para todas as mulheres e todas as famílias Pato Branco. A secretária em Poçada no ato, Marinês Boff Gerhardt, destacou algumas das prioridades de ação para os primeiros atos da nova secretaria. Quando as mulheres hoje não conseguem ter acesso a trabalho porque não temos uma política pública que dá acesso a creche, a escola em tempo integral, a ter transporte público que leva essa mulher próximo da sua residência para ela não precisar andar à noite muitos quarteirões em função da violência. Então, para isso, nós temos que escutar as mulheres. Então, eu clamo aos bairros, às entidades, que façam a leitura da realidade das mulheres dos seus locais às igrejas e tragam para nós as demandas. Que a partir do momento que a gente tiver demandas e tiver um escopo desse plano municipal, provavelmente teremos uma conferência e aí o nosso trabalho será interseccional junto com todas as secretarias para a gente atingir os objetivos. A secretária da Mulher e Igualdade Racial do Paraná, Leandre Dal Ponte, esteve na cerimônia de posse da nova secretaria em Pato Branco. Um grande avanço nas políticas públicas, em defesa das mulheres, porque a gente sabe que a lei já garante direitos e responsabilidades iguais para homens e mulheres. Mas também nós sabemos que na prática não é bem assim. Para que a gente possa alcançar a igualdade, é preciso políticas de equidade. E é por isso que ter uma secretaria municipal é algo não apenas necessário, mas estratégico. Para que a gente possa cada vez mais ter avanços e oportunidade para todas as mulheres.